Escutem o rugido do leão! E o motivo de eu não ter postado vídeo esses dias agora, é porque depois dessa atualização que aconteceu aqui no Crash Royale, ele simplesmente parou de funcionar no PC, né? Ficou dois dias sem funcionar e hoje veio uma outra atualização, né? Pra poder corrigir esse problema e ele voltou a funcionar aqui. Então, beleza, vamos puxar aqui a primeira batalha, né? Vai ser com esse deck aqui de Mega com o Corredor. E bora, vamos ver se vai dar bom, né? Peço desculpa aos amigos aí, viu? Que eu passei a noite toda com muita fé, né? Lamentou 100%, mas bora lá. Começar aqui com... Epa! Começar com o Cavaleiro, mas já mandou o barril de Goblins dele. Deixa o meu Cavaleiro aí. Ok, vai meu Dragãozinho também. Já vou mandar por aqui o meu Corredor. Beleza, já mandou o Megão dele. Ok. Então as flechinhas vão ser úteis, né? Tudo no esquema. Beleza. Nossa, mano. Agora que eu fui ver, cara, a gente pegou um cara nível 11, mano. Poxa vida, hein? Rapaz, mas é aquilo, né? Infelizmente, mano. Eu vou ter que lutar com ele pra valer, porque tá valendo 800 em ouro, né? E como eu jogo Fute Prey, eu não posso me dar o luxo aí de desperdiçar isso não, né? Ficar com o Executor ali. Sinto muito aí, Jefferson. Eu não sou a favor, né? De pegar oponentes, assim, desse nível, assim, né? E também não sou a favor também de pegar oponentes também, como eu sou 14, né? Não tenho todas as minhas cartas de fado de 14. De pegar adversários aí no 15, né? Então eu acho que eles poderiam, né, balancear esse jogo um pouco melhor, né? Pra ser mais justo, né? Pra todo mundo, né? Valeu, Jefferson. Parabéns, guerreiro. Jogou muito. Mas é igual eu falei, né? Eu não gasto nem um centavo pelo Crash Royale, então eu sou completamente Blue Grey e eu não posso deixar passar 800 de moedas, né? 800 de ouro ali, né? Beleza. Então aqui nós temos o nosso segundo deck, que é aquele que eu sempre falo, né? Que se a gente lutar contra Mago, contra Mega ou contra Valkyria, a gente anda muito ruim, né? Mas bora lá, vamos ver se vai dar bom. A gente se sente até um pouco mal, cara, de ganhar uma luta, que nem aquela. Porque não é luta, eu fico pensando. Eu já passei muito, muito mesmo, pelo que o Jefferson passou ali agora comigo, né? Que não se trata de habilidade, sim do tanto que as cartas têm, né? De poder, né? Vou botar uma carta aí. Olha só. Nível 15, olha. É o que eu estou dizendo. É muito desbalanceado. Beleza. Ok. Vai tomar um danozinho. Bonitinho. Aqui para segurar o Mega. Mas esse Corredor nível 15 foi brincadeira, né, cara? É o seguinte, tudo que a gente vai e faz ali, né? Com muita suor, né? Essas coisas, eles simplesmente colocam o Corredor e levam a Torre, cara. Por quê? Porque é nível 15. Não tem como você segurar. O cara tem Mega nível 15 e o Corredor nível 15, mano. Então, vamos supor, por que a Supercell não tem mais aqueles templos de glória igual ela tinha mais? Justamente por causa disso, né? Ou você gasta dinheiro nesse jogo, ou então você vai ficar sofrendo isso daí, né? E como eu não vou gastar dinheiro no jogo, o máximo que eu já gastei até hoje nesse jogo foi 10 reais, né? Porque eu fui presenteado com o cartão da Google, por fazer ali as tarefinhas, no gasto de um jogo ficou nisso aí. Quase que a gente leva a Torre. A gente leva? Leva por causa do terremoto aqui, né? Epa! Eu vou levar essa Torre de uma vez, porque eu sou muito esquisito. E eu vou levar a Torre de uma vez, né? E nós perdemos de vez, né? Olha, e se... Esse príncipe bate... Beleza, pelo menos isso, né? Ok. Maravilha. Vou colocar aqui o príncipe. Outro príncipe. Aqui uma pirotécnica. Um dragãozinho Beleza Levamos ali a cima da cor Vamos botar aqui mais um Dora Aqui um Bispo Lá em cima nós estamos levando E bom jogo Mesmo ele aí com duas cartas Nível 15 Nós conseguimos levar em cima aqui do carro Maravilha Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Quantas cartas nível 15 ele tinha Ele tinha o espelho nível 15 Ele tinha o corredor nível 15 E tinha também o mega A única carta que ele tinha um pouco abaixo Era só o relâmpago A bruxa sombria e os moceguinhos Beleza, conseguimos duas vitórias Vamos aí com esse deck Esse log bait aqui Meio doidão Vamos ver se a gente consegue mais uma E você que é novo aqui Por favor se inscreva Deixa aquele like Comente Compartilha Que você nos ajuda demais Pegamos um nível 15 Olha que maravilha Que maravilha Que maravilha Ok O cara já começa Com o body de elixir do outro lado Vou ter que colocar aqui uma princesinha Ele também com o make sem elixir também Uma valquíria Olha só Uma troca de cor Uma valquíria nível 15 Mano, aí é brincadeira Beleza É o que dava aqui pra ser feito no momento Vou colocar aqui meu gigantão E aí se eu fosse ele não tinha feito seu jogador não E aí se eu fosse ele não tinha feito seu jogador não E aí se eu fosse ele não tinha feito seu jogador não Tem muita carga aqui pra pegar o Pra pegar ali o body de elixir dele Dessa vez não Meu caro Meu caro amigo Dessa vez não Uma valquirinha Ainda com a ajuda ali da torre né Ok Torre pena que ajudou bastante Colocar aqui os guardas Levamos a outra torre dele Mais uma princesinha Beleza Vou colocar aqui um gigantão né Pra ele se preocupar bastante Senão vai ficar só ele Tipo só ele atacando Quero isso Vou colocar uma valquíria Pra proteger ali A minha Minha princesinha Aqui uns guardinhas Maravilha Aqui um outro gigantão Ok Aqui um barrilzinho de Não preciso fazer nada Por enquanto Já vou colocar outra torre Olha a torre dele lá em cima de fora Já era Acabou Bom jogo aí pro amigo Conseguimos ganhar mais uma Até pelo fato aí Deu ainda tá com febre Eu achei que eu Que eu não ia ganhar nenhuma Até porque a gente tá indo bem né Conseguimos ganhar mais uma aí E vamos puxar aqui O nosso último deck né Que é o deck de P.E.K.K.A Né Deck de P.E.K.K.A Aqui com um mago Né E bora lá Vamos ver se vai dar bom também E lembrando que nesse deck aqui Eu não tenho nenhuma evolução não Mas vamos nessa Pegamos o nível 14 Lembrando que minhas cartas Nesse deck aqui Elas são bem variadas Não são todas nível 14 Ele colocou ali Vamos colocar P.E.K.A Já vamos colocar aqui o mago Dando aquele suporte Beleza Mas mesmo assim Ainda não mata Nosso mago Beleza Vamos colocar aqui Esse aliente Essa perca aqui Ajuda muito E olha lá Beleza Conectou Com essa conexão Só botar aqui Uma bandidinha Aqui Um fantasma Do outro lado Né Já vamos Um de fantasma Aqui também Dois fantasmas Um de cada lado Ok Fica com o aliente Maravilha Sacrificamos aí O nosso aliente Mas foi por uma boa causa Né Não vou mexer Nesses servos Beleza Tomamos bastante dano Também Por causa desses servos Pequinha Colocar aqui A peca Beleza Dessa vez Ele veio de mago Também Espero o mago Colocar ele na peca Aqui um fantasminha Aqui atrás Beleza Outro fantasminha Uma bandidinha A peca A peca A peca é muito boa A bandidinha Lá do outro lado Ok Beleza Conseguimos levar Ali Vai ter uma peca O que é apenas um mago Para proteger Beleza Aqui um fantasma Outro fantasma E ele já vai ter que se preocupar Ainda com a peca Lá do outro lado Uma bandidinha Acabou no tempo dele Bom jogo Aconteceu isso aí Amigos Conseguimos ganhar As quatro partidas O segredo Para você ganhar É você estar com febre Brincadeira Essas partes Meus amigos Ainda ganhamos Aqui um domínio Beleza Ganhamos Seis mil Aqui de ouro Isso é bom demais Maravilha Isso é bom demais Então é isso aí Amigos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Que Deus abençoe sempre Finalmente Saiu essa correção Para a gente poder Voltar a jogar no PC E se você é novo Por favor se inscreva Deixe que like Comente Compartilhe Que você nos ajuda demais Que Deus abençoe sempre Que Josimar Game 7 Até o próximo vídeo Fiquei com Deus E fui E fui Se inscreva no canal.